Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andresa Molina e hoje nós vamos falar sobre ter e não ter dinheiro. Por que algumas pessoas têm dinheiro com mais facilidade e outras não têm dinheiro? Primeiro eu queria contar pra vocês, pra gente parar pra pensar como é que funciona essa questão do dinheiro. Porque assim, você imagina que o dinheiro é um papel, ok? Então se você pegar e falar pra um chimpanzé, por exemplo, ele tem uma banana e você pegar um pedaço de papel, você pegar um dinheiro e falar pro chimpanzé assim me dá a sua banana que eu te dou esse pedaço de papel, ele não vai aceitar. Porque pra ele o dinheiro não existe, ok? Ele vai trocar no máximo se eu falar, ó, eu te dou um coco e você me dá a sua banana. Aí pode ser que ele troque, mas não por um pedaço de papel. Por quê? Porque o ser humano é que atribuiu ao pedaço de papel, ao dinheiro, um valor. Então na verdade, aquele pedaço de papel, nós seres humanos atribuímos um valor. Então ele só tem valor porque nós atribuímos um valor. Mas ele é um pedaço de papel, como qualquer outro papel de uma textura diferente, ok? E aí é que eu quero que a gente pare pra pensar por que algumas pessoas conseguem ter o dinheiro e outras não. Porque na verdade, o dinheiro, ele é uma invenção do ser humano. Pra um universo, dinheiro não existe. Então as pessoas ficam lá pedindo pro universo, eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro, me traz dinheiro, dinheiro e dinheiro. Mas o universo não entende esse pedido, porque isso não existe. Isso é só algo, o dinheiro é algo que a gente atribuiu um valor, ok? Porque no fundo, nós não queremos o dinheiro. Nós queremos o que o dinheiro pode comprar. E aí é que tá a diferença, aí é que tá o pulo do gato das pessoas que têm dinheiro e das pessoas que não têm dinheiro. Porque o que a gente precisa pedir pro universo, o que a gente precisa querer de verdade, é o que de fato existe. Então eu vou dar um exemplo simples. Imagina que você quer dinheiro pra comprar uma casa. Você não quer o dinheiro, você quer a casa. E pro universo, o que existe é o lar, é a morada, ok? Então o que eu preciso pedir pro universo é a minha morada e não o dinheiro. Vamos imaginar numa coisa mais abstrata. Por exemplo, numa viagem. Eu quero dinheiro pra fazer a viagem? Não, eu quero a viagem. O que é que essa viagem, de fato, vai me trazer? Se a viagem vai me trazer alguma coisa que me dê prazer, o meu universo, o meu sistema inteiro, ele vai me levar pra aquela situação. Então eu não quero o dinheiro, eu quero o que o dinheiro pode comprar, que é a viagem. Então eu tenho que focar naquela viagem que vai me dar um prazer. E aí sim, eu vou conseguir os meios necessários pra fazer aquela viagem. Seja em dinheiro, seja numa promoção que eu posso ser sorteada, seja num convite de um amigo, né? Seja nas facilitações de alguém que vai me ajudar de alguma maneira pra fazer um trabalho fora. Então o dinheiro é só um pedaço de papel. Não adianta ficar pedindo pro universo dinheiro. O universo não sabe o que é, ele não vai te dar. Por isso é tão importante que a gente tenha muito bem elaborado, de maneira muito clara aquilo que a gente quer. E isso só funciona se for uma coisa que me dê prazer, porque daí todo o meu sistema vai me levar praquilo que me dá prazer. Todo o meu universo, o meu corpo, minha mente, consciente, inconsciente, sempre vão me levar pro prazer. Então se for algo que me dê prazer, eu vou conseguir. E aí tudo vai se movimentar pra isso. O dinheiro ele vai chegar de uma maneira ou de outra. E isso também pode ser em forma de uma mensagem. Por exemplo, eu, a minha visão é de levar uma mensagem pro mundo, né? Através de tratamentos energéticos, espirituais, e pra que as pessoas consigam perceber que as doenças, elas são criadas. Que a gente que tá criando a nossa realidade. Então é uma abertura de consciência. Por isso o nosso slogan é Espaço Humanidade. Consciência que cura. Então essa é a mensagem que eu quero levar. Então, eu não preciso de dinheiro pra levar a mensagem. Eu tenho um foco de levar a mensagem e aí devagarzinho as condições do universo, ele vai me trazendo pra que eu leve essa mensagem de maneira cada vez mais simples. Então quando nós começamos, nós começamos com uma salinha pequenininha, fazendo os vídeos com um único celular, nós não tínhamos nenhum microfone. E hoje, conforme a gente foi levando essa mensagem, isso foi ficando cada vez mais claro dentro de mim, que é isso que eu quero fazer, porque é isso que me dá prazer. Porque cada pessoa que eu atendo, né? De maneira direta ou indireta, que se sente melhor por conta de um vídeo meu, eu acabo levando essa mensagem. Então o universo vai me dando as condições. Hoje eu tenho microfone, hoje eu tenho outras câmeras, hoje eu tenho pessoas que me ajudam, tenho computadores pra fazer isso de uma maneira muito melhor. Então foca naquilo que você quer lá do seu coração e aí pede pro universo isso e com certeza as condições que você precisa, o dinheiro que você precisa vai chegar até você. É preciso saber pedir pro universo, o dinheiro não existe, o que existe é valor.